Desaparecidos é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Larissa Leite, coordenadora do Programa para Pessoas Desaparecidas e Suas Famílias do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil. E Adriane Sabrosa, diretora de promoção social da Fundação para Infância e Adolescência, FIA, instituição do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que desenvolve o Programa SOS Crianças Desaparecidas. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Larissa, muitíssimo obrigado pela presença, é um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço e aproveito para cumprimentar todos que estamos assistindo e todas, e também a Adriane e você. Adriane, muitíssimo obrigado pela presença, estou super feliz de poder te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito ansiosa para participar do debate, um tema tão relevante. Querida, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, minha gente, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, existem 62.857 pessoas desaparecidas no país, sendo 172 casos por dia. A minha pergunta é, por que tanta gente desaparece-se no Brasil? Larissa. Bom, Ricardo, como eu falo pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma instituição internacional que tem trabalhado esse tema do desaparecimento pelo mundo e também aqui no Brasil, o que eu posso trazer é a visão que a gente tem a partir do trabalho que tem sido realizado aí nos últimos anos. E o que a gente tem compreendido é que, primeiro, o desaparecimento ainda é um fenômeno que, apesar de, felizmente, já estar mais visível, já ter uma atenção muito mais proporcional, muito maior e correspondente à gravidade do problema, é ainda um fenômeno que precisa se conhecer melhor no Brasil, com base em dados. E essas informações do fórum, elas nos dão como se fosse uma pontinha do iceberg, que é o número de registros, o número de boletins de ocorrência que foram feitos ao longo de um ano. Então, esses dados, eles acabam dizendo quantos boletins de ocorrência foram registrados e desaparecimentos no ano anterior. Até é difícil dizer quantas pessoas do ano anterior, que desapareceram no ano anterior, seguem desaparecidas. E como somar todas essas pessoas que ficaram desaparecidas todos os outros anos. A gente até ainda não tem essa informação de quantas pessoas estão atualmente desaparecidas. Mas, certamente, é um número maior do que esses 60 mil que foram registradas com desaparecidas no ano passado, porque se acumula, né? Muitas, a gente sabe, são encontradas, muitos desaparecimentos são esclarecidos, mas muitos seguem. E, nesse nosso trabalho, a gente vai atendendo grupos de famílias de pessoas desaparecidas e tendo contato com casos de 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. E, nessa experiência, e para chegar na tua pergunta, né? Nessa experiência, a gente vê circunstâncias de desaparecimento, né? O porquê de desaparecimento muito diferente. Alguns ligados à violência, né? Alguns, muitos ligados ao que, no CICV, a gente chama de violência armada, né? E alguns ligados a outras situações, mesmo até a própria gestão de informação, né? Então, uma pessoa vulnerável, uma criança, um idoso, uma pessoa que sofreu um acidente, que vai para uma instituição, acaba não conseguindo ser identificada, porque a pessoa está inconsciente ou tem algum outro problema, ou é identificada, mas não consegue fazer o contato com a família, ou não tem uma boa coordenação entre instituições. Então, às vezes, até essa situação de contato entre instituições acaba favorecendo o desaparecimento. Mas, para dizer que, do que a gente vê, é um fenômeno bem grande e complexo, que precisa ser melhor entendido. Pois é, é bastante complicado essa situação. Adriane, você trabalha especificamente com crianças e adolescentes? Eu sei que a FIA resolve problemas também de adultos, que eu já presenciei isso, mas o foco de vocês é criança e adolescente. Por que que crianças e adolescentes têm um volume muito grande nesse fenômeno do desaparecimento? Por que as crianças são, em potencial, as maiores vítimas do desaparecimento? O que acontece, o programa da FIA, o SOS Criança Desaparecida da FIA, ele já está, inclusive, esse ano está completando 25 anos do programa. Queria até aproveitar e parabenizar o nosso gerente executivo do programa, que é o Luiz Henrique, que está à frente do programa esse tempo todo. Então, a FIA, no caso, o nosso público-alvo são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. E o programa SOS Criança Desaparecida, o que a gente tem dos dados do programa, que a grande maioria dos casos de desaparecimento de criança ainda estão relacionados a conflitos familiares, a situações de violência doméstica, situações dentro de casa que acabam motivando a saída. E aí, no caso, principalmente das crianças maiores, um pouco maiores e dos adolescentes de casa, numa tentativa de sair dessa situação de violência. Mas a gente sabe que, para além disso, até como a Larissa bem falou, existem todos os casos. A gente pega meio que a ponta do iceberg, que são aqueles casos que são notificados. Graças a Deus, a gente tem uma lei, a Lei nº 11.259, de 2005, que trata da obrigatoriedade da comunicação imediata, e que você possa ter uma resposta mais rápida da questão até da segurança pública em relação ao desaparecimento. Mas a gente sabe que não só as questões familiares, mas também situações de tráfico de pessoas, de outras situações de maior gravidade, também estão, de alguma maneira, relacionadas aos aparecimentos de crianças e adolescentes. Mas dentro da realidade que você trabalha, Adriane, o problema é a vulnerabilidade social, é isso? Sim, o maior problema é a questão da vulnerabilidade, principalmente de questões, conflitos familiares mesmo, situações de violência doméstica. E uma criança pequena não vai ter essa autonomia para sair de casa numa situação como essa, mas as crianças maiores, muitas vezes, podem ter esse comportamento de fuga de casa. E os adolescentes, muitas vezes, têm a ver também com encontros com desconhecidos, pelos quais, hoje em dia, a gente tem muito essa questão da internet, que é algo que os pais precisam estar muito atentos, uma vez que as crianças, às vezes, não têm uma supervisão adequada com relação ao que elas acessam por meio da internet, e que isso pode gerar uma situação de risco para essas crianças e adolescentes. Adolescentes, eles podem sair para encontrar com pessoas com as quais eles mantêm contato através da internet e que pode estar representando um risco à segurança desse adolescente. Agora, a pergunta que eu jogo aqui na roda, dá para prevenir? É possível prevenir? Eu acredito que sim. Eu acho que o programa, inclusive, tem esse viés, não só do atendimento psicossocial, as famílias que estão enfrentando essa questão tão dolorosa que é o desaparecimento de uma criança e do adolescente, mas, principalmente, a gente atuar na prevenção. A prevenção, ela passa desde a gente informar as crianças dentro de casa sobre o nome completo, sobre o endereço, sobre o local de moradia, para casos até que as crianças possam vir a se perder, que não seja uma fuga intencional. Orientar os pais sobre a identificação das crianças quando vai para um lugar de maior aglomeração, que tem contato com muitas pessoas e que pode acabar acontecendo quando a criança vir a se perder, de você ter uma supervisão adequada. Eu acho que tem muitas orientações que podem ser dadas aos pais e às crianças para a gente tentar minimizar, pelo menos, boa parte das causas de desaparecimento. A gente trabalha nisso, inclusive, a identificação das crianças em eventos de grande porte. É um trabalho que acaba tendo um resultado ali meio que imediato também. Então, falando nessa questão da família, Larissa, quais são os impactos que o desaparecimento... Na verdade, qual o impacto que esse desaparecimento traz para a família, para a família dessa pessoa desaparecida? Eu imagino que é uma bola de neve, que, na verdade, isso deve mexer com a vida da família completamente. E eu sei que você tem dados, pesquisas nesse sentido. Eu queria que você falasse para a gente como é que isso funciona. Obrigada por tocar nesse assunto, Ricardo, porque, de fato, a gente tem visto que, aqui no Brasil, o tema do desaparecimento tem chamado a atenção. O próprio fato de que o SOS Criança Desaparecida tem 25 anos significa que existem iniciativas, fazer esse olhar, e aí quando a gente começa o nosso trabalho aqui, a gente vê pelo CICV, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a gente começa a ver que daquilo que é mais invisível no tema chamou atenção para a gente o quanto a realidade das famílias das pessoas desaparecidas estava ali. Então, a gente perguntou aqui no Brasil qual é o impacto do desaparecimento e a gente fez um processo que a gente chama de avaliação de necessidades e viu que é um impacto em todas as áreas da vida. E é um impacto que não vai melhorando com o passar do tempo. Porque, com o passar do tempo, no desaparecimento, primeiro que ele continua existindo, você não solucionou aquele problema. E, segundo, ele vai trazendo mais e mais consequências. E aí a gente tem, por exemplo, uma questão como a família vive com esse ponto de interrogação, com essa incerteza, com essa angústia, e é uma coisa urgente encontrar a pessoa desaparecida, porque essa pessoa desaparecida pode estar precisando de ajuda, ela pode estar doente, ela pode... E também tem a dúvida de ela estar viva ou estar falecida. E aí as famílias começam a bater em todas as portas, porque ainda não existem fluxos muito claros para atender o caso de desaparecimento, embora existam em alguns lugares delegacias especializadas, serviços especializados, mas na maior parte do país não. Então, as famílias passam uma peregrinação e vão batendo em todas as portas. Existe um cadastro nacional? Esses órgãos, essas entidades, comunicam entre si? Isso é uma das coisas que... Uma lei que vem depois da lei que a Adriane falou, que é a Lei 13.812, de 2019, determina a criação exatamente desse cadastro, a construção de uma política nacional de busca e define autoridades centrais, exatamente reconhecendo que não tem. Então, essa lei de 2019 diz que precisa criar isso para pessoas desaparecidas em geral, incluindo crianças desaparecidas. E, exatamente isso, deve solucionar ou minimizar, primeiro, essa primeira peregrinação das famílias. E, nesse processo, elas passam por questões... Vivem problemas de segurança, porque elas se expõem, colocam seu telefone na internet, começam a sofrer desde trotes até extorsões, param de trabalhar porque isso é muito exaustivo, depois disso prejudica a parte econômica, a segurança e imaginam o impacto na saúde física e na saúde mental, porque a gente tem toda a angústia do desaparecimento somado aos traumas e ao estresse desse processo longo. E, para além, tem problemas jurídicos, problemas relacionados até ao isolamento social, porque, como é muito desconhecido esse sofrimento, é como que essas pessoas não são bem-vindas nas rodas familiares, nas rodas comunitárias. Então, elas acabam sofrendo mais ainda com esse isolamento. E o que a gente vê é que, aqui no Brasil, como a gente falou de tantas circunstâncias de desaparecimento, como a Adriane falou, desde o conflito familiar, a questão da violência, a questão do tráfico de pessoas, o problema de saber se está vivo ou morto, é uma dúvida tão maior que essas famílias ficam exaustas de tanto procurar em todas as hipóteses se está vivo ou se está morto. Olha, é uma situação bastante complicada. Eu queria saber também quais as causas principais do desaparecimento no Brasil, além do que já foi falado aqui. Existe uma causa principal assim ou não? Eu deixaria a Adriane comentar, porque, do nosso ponto de vista, ainda é quando a gente tiver esse registro, a capacidade de ver todos esses dados e analisar os casos resolvidos, é que se vai conseguir responder essa pergunta. Hoje a gente vê essa diversidade de situações gerando o desaparecimento. Não sei se a Adriane concorda. Sim, eu acho que existe assim, a gente tem uma dificuldade, acho que até cultural ainda um pouco no Brasil, essa questão da estatística, dos dados estatísticos, a gente valorizar os dados como fonte de informação para a gente poder avaliar não só os fenômenos, mas até os serviços, o funcionamento dos serviços que oferecem em determinadas circunstâncias. A gente tem uma estatística no SOS, inclusive a FIA está nesse momento, a gente na Diretoria de Promoção Social está tentando fazer toda uma modificação nos dados estatísticos dos programas, inclusive do SOS, para que a gente possa oferecer e conhecer melhor essa realidade. Isso é algo que vem sendo feito, mas os dados que já existem, é o que eu falei, eles apontam para essa questão da violência intrafamiliar, no caso de crianças e adolescentes, sendo o principal motivador. Agora, a gente tem uma, em cima do que a Darissa estava falando antes, do fluxo, da importância da lei que vem determinar que haja um fluxo, uma intercomunicação entre os setores que trabalham para enfrentar a questão do desaparecimento, a gente tem já uma obrigatoriedade de que as delegacias comuniquem ao SOS Criança da FIA quando há um desaparecimento. E o que é importante é que haja não só a comunicação formal da delegacia, mas inclusive que as delegacias possam informar as famílias sobre isso. Porque muitas vezes essas famílias, além de estarem vivendo uma situação de absurdo estresse emocional pelo desaparecimento de um ente querido, que eu acho que é uma das dores mais profundas que alguém pode vivenciar. Então, além de estar vivenciando isso, elas estão tendo que fazer todo o movimento, como a Larissa falou, que é cansativo e estressante, de busca. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e o papo só está começando. Fique com a gente. 73%, 73,5% são crianças e adolescentes pardos e negros. Isso é o que a gente tem. E a gente tem, na localização, um número maior de localização também nessa taxa etária, porque são os maiores desaparecidos, mas você vê que tem um número aí de adolescentes e crianças negros, vamos dizer assim, liderando aí os casos de desaparecimento.